Vamos que vamos! A pomeira é minha sedução, ouro a ponte, povo de vulcão, delírios de uma sensação, seriço ou riso de alegria, na terra é pura simpatia. Catumbar no paredão da cor, o amor vem se viciar. A pomeira é minha sedução, ouro a ponte, povo de vulcão, delírios de uma sensação, seriço ou riso de alegria, na terra é pura simpatia. Catumbar no paredão da cor, o amor vem se viciar. Catumbar no paredão da cor, o amor vem se viciar. Namorar, namorar, namorar Ó meu dedo, vem viver, me matar, me vencer, vem me namorar Namorar, namorar Ó meu dedo, vem viver, me matar, me vencer, vem me namorar Ó meu dedo, vem viver, me matar, me vencer, vem viver, me matar Májica dos teus e sabor da alegria Májica dos teus e sabor da alegria Ó meu dedo, vem viver, me matar, me vencer, vem me namorar Namorar, namorar Ó meu dedo, vem viver, me matar, me vencer, vem me namorar Namorar, namorar Ó meu dedo, vem viver, me matar, me vencer, vem me namorar Ó meu dedo, vem viver, me matar, me matar, me matar, me matar, me matar, me matar Ó meu dedo, vem viver, me matar, 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 me matar Tchau, tchau.